Boa tarde pessoal, vídeo fresco da Kiev, meu nome é Stas vou gravar mais um vídeo para você não é isso que quero mostrar há dois ou três anos na Kiev, é uma moda não é grafite, e na nossa língua ucraniana é emural, não sei como é que está na língua portuguesa, é grafite para prédio todo, vemos lá atrás um bocadinho e muitas pessoas da Europa vão para Kiev e fazem esses murals não sei como é que se chama na vossa língua eu gostei eu gostei outros pessoas não gostei mas é primeiro que é melhor é melhor é assim olha é um Cossack isto é um desenho está bem e está isto aqui é preciso a tinta digo eu não sei hoje é sexta-feira toda a gente sai da Kiev e eu estou gravando para vocês cada dia um vídeo um vídeo fresco da Kiev para vocês para toda a gente tchau 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 tchau